Fala meu povo, e aí bom dia, boa tarde, boa noite Na hora que você estiver chegando, seja bem vindo ao nosso canal Elias Santos, um nativo, girando pelas ruas e avenidas de Maceió, Nordeste Brasileiro Vamos andar de carro, bora, vamos passear Então sejam todos bem vindos Senta do meu lado aqui, aperta o cinto e vamos embora Eita gente, mais um dia aí pra gente, né, explorar um pouquinho da nossa cidade Olha aí ó, o Mirante, coisa mais linda gente Eu vou voltar a fazer outro vídeo aqui pra vocês, vou trazer até o drone Pra subir, pra mostrar pra vocês como tá ficando massa ali o Mirante Ó gente, lado esquerdo aqui, esses conjuntos aqui é conjunto da prefeitura, tá? É aqueles condomínios que fazem tipo, é, barra né, minha casa, minha vida, baixa renda Tá certo? Aí eles estão finalizando ainda pra entregar, não entregaram ainda Vai ficar bem legal Beleza? Aqui é Santa Amélia Santa Amélia O bairro, tá? E é também a estrada, avenida de Santa Amélia Beleza? Beleza? De Creuza? Então vamos lá, o trânsito aqui, graças a Deus, né, até agora livre Livre como um pássaro a voar Olha Então é isso Outra coisa pessoal, fique atento aí, né Que o nosso tempo está nublado Acabei de deixar a malta ali no... No terminal Pra ela ir pro trabalho, né Que não deu tempo deixar ela lá no trabalho Aí eu deixei ela no terminal porque Fica mais fácil pra ela pegar o ônibus E fica no lugar mais seguro Que tem pessoas, etc e tal Então deixei ela no terminal ali É... E tô descendo agora pra o bairro Farol Pra gente trabalhar também E eu queria chamar a atenção pra vocês aí Né, do tempo como tá hoje aí Nubladão, nubladão, nubladão Mas graças a Deus nada de chuva Tá? Por enquanto nada de chuva Graças a Deus digo assim, né Porque já choveu bastante aqui em Maceió Já causou estrago no estado de Alagoas e tal Então a gente deve agradecer quando vem chuva Pra poder repor os mananciais Mas deve dar graças a Deus Quando a chuva também chega no limite dela Né Cumprir o seu dever Que é... É... Fazer o restabelecimento aí Dos lençóis freáticos e etc e tal Né E depois dar aquela pausa aí Pra chegar o verão É isso que tá acontecendo Então Estamos sentindo já um desaceleramento Né Do tempo chuvoso Ele começa desse jeito Eu vinha explicando até pra Ana Malta Começa mais ou menos desse jeito Vai ficar alguns dias com o tempo nublado Vai ficar alguns dias chovendo assim Mas chuvas fracas Bancadas de chuva bem fracas Né Chuvisco de chuva e etc e tal Outros dias é... 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 Vai ficar só com o tempo fechado Né Mas vai diminuindo Vai ser esse processo agora Até agora por diante O mês de agosto entra Entra É um mês mais frio Mas também não tem Não tem É... Grandes chuvas Não costuma ter Pode ser até que tem né gente Porque a natureza Ela se Transforma de uma hora pra outra Mas não é Não é o O natural Né Nesse período de De agosto Eu chovei aqui Com intensidade Então O processo agora É desaceleramento De chuvas E a entrada De bastante sol aí No nosso Nosso querido Estado de Alagoas E principalmente Na nossa capital Alagoana Cidade de Maceió Tá Estamos aqui no bairro Da Do Chan De Bebedouro Aqui é a ladeira Da Chan Do Bebedouro Tem muitos amigos aí Que assistem o nosso canal Que mora por aqui Ou que tem amigos aqui Ou que tem familiares Que mora fora Que já foi morador aqui Da Chan Do Bebedouro Né Do Bebedouro Tem um amigo aí Que deixou um recado lá Que é do Bebedouro Mora há 45 anos Fora daqui E mata a saudade Do Dos vídeos aí Do Força Natural Beleza Queria mandar um abraço Especial Aí A todos os nossos inscritos E Um abraço também Especial Ao nosso amigo Que é Membro do canal Joselito Obrigado aí Por estar apoiando O nosso canal Joselito é apoiador Do canal Com o Seja Membro Então é isso Então é isso A gente vai Agregando força Agregando valores Né Parceiros Apoiadores E estamos aí já Com um apoiador Que é o Joselito Muito obrigado E a brincadeira Tá só começando Né Vamos aí Vamos crescer O canal Vamos trabalhar Né E já estamos aqui Na região Do Bebedouro Finalzinho Da ladeira Da Chano Bebedouro Entrando no Bebedouro Tá Aqui ó Era onde era O colégio Evangélico Batista Né Que tá em ruína Aí porque Foi desapropriado Também Com o problema Do afundamento De sol na região Aí muita gente Estudou Né Se formou Nível fundamental Nível médio Que eu acho que era Até o nível médio aí E é isso Ficou a história Né Vai ser contada Nos livros E revistas Aí É Em Pesquisas Sobre A região aí Bebedouro Né Que sofreu Esse processo aí Danoso Pra Toda a sociedade Né Essa É A realidade Tá bom Tá ali ó O rapaz com a tarrafa Dando uma pescadinha ali No riacho do Silva Atravessou ali Vai dar um arremesso ali No No Com a tarrafa dele Pra ver se pega um peixinho ali Né É o riacho do Silva ali Tá Entra muito peixe da lagoa aí Também tá pessoal O mandim E outros peixinhos aí É Que dão nessa região aí Tá certo Gente Chegamos aqui ó Na praça do Bebedouro Praça Lucena Maranhão Bebedouro Gente eu tenho uma cabeça Até que é boa Viu Porque Eu nem sou dessa região aqui Só faço Mas eu lembrei Praça Lucena Maranhão E ao fundo ali A igreja Parece que é a igreja de São José Que é o padroeiro daqui Do bairro A igreja é muito bonita Rapaz Pequenininha Mas bonitinha a igreja E tá lá Interditada também Direto não pode Dali pra frente Tem um portão Interditado Só que entra ali A empresa que tá fazendo O trabalho de Reparo aí Dos danos E aqui é a Rota de fuga A placa amarela aí O nome é Rota de fuga Se algo acontecer Essa é a Rota de fuga Agora se a Rota de fuga também For atingida aí Eu não sei Pra onde é que a gente vai Mas vamos lá Espero que A Deus que isso Nunca vai acontecer Olha Tem um maracujá ali Um não Dois Maracujá tá tomando Conta aí das casas Pede maracujá Aí botou maracujá No fio ali Que coisa né rapaz A natureza é incrível A natureza tá tomando Conta aí Das casas que foram Desocupadas Que não teve mais Manutenção nem nada Aí Deixa eu entrar por aqui Deixa eu ver se tá passando Porque a semana passada Eu não tava passando Se tiver eu vou por aqui Porque é melhor É mais rápido pra gente Já sai lá Depois do hospital sanatório Beleza Então vamos lá Vamos botar pra subir aqui E Já já a gente chegar No nosso destino Simbora Vamos subir aqui Essa ladeirinha aqui Essa rampa Vamos por dentro Vamos sair quebrando Por aqui por dentro Olha Como é que tá aqui Tá estragado aqui Foi por isso que eu acho Que a semana passada Eita Que buraqueira Semana passada Já tava interditada Aqui Ai A poeira Entrou aqui O local tá com a porta aberta Ai ai Vamos lá Vamos virar pra esquerda Aqui Aqui era o loteamento São João Eita Quem tem saudade Dessa terrinha aqui Quem já morou aqui Eu conhecia Eu conheci umas pessoas Que moravam aqui Fazia serviço De ar-condicionado Bem no passado aí Uns 30 anos atrás De pessoas que moravam Aqui nessa região Quando eu trabalhava Com ar-condicionado Tinha cliente aqui Vários clientes E passava por aqui Também Quando eu ia entregar Refresco Aqui na cidade De Maceió Eu andava muito Fazendo entrega E ai Eu passava por aqui Também tinha clientes Por aqui que eu entregava É gente A vida A vida é uma caixinha De surpresa Não é não Eu vi agora ali Eu vi uma antena velha Aquela antena da Direct via Direct via Estava ali Ficou na casa A antena lá Só lembrança Que coisa Vamos entrar aqui A direita Porque é o caminho Mais próximo Aqui a direita Vamos entrar aqui A direita E vamos Seguir Por dentro Porque a gente Já livra De todo o trânsito Que tiver Vamos deixar Pra pegar trânsito Sabe aonde Lá Na Praça Centenário Próximo dos colégios E vamos fugir Do trânsito Por aqui Por dentro Não é melhor Eu acho que é Vou direto Agora Porque parece Que liberaram Ali de novo É uma rota Mais reta E As pistas São melhores Então é melhor A gente ir por aqui Aqui Tem uns prédios Aqui Não sei se vocês lembram Caiu todos os prédios Aqui Já derrubaram Era uns prédios De quatro andares Mais ou menos Nos meus vídeos Anteriores Você vê aí Os prédios Que tinham aí Ali de quatro andares Já derrubaram Só não derrubaram Esse grande aí Eu queria até Dar presente aí Na demolição Desse prédio Pra ver como seria Eu acho que vão Derrubar com bomba Vai fazer demolição É rapaz Aqui morou Família da Ana Malta Família da gente Que acaba sendo Família Nessa rua A direita Era o pessoal Da Ana Malta As primas Dela morou Hoje a gente Estou morando Em outros bairros Espalhados Por Maceió É isso aí Pessoal Mas vamos lá Vamos embora Que está chegando A hora De a gente pegar No trabalho No trampo Vamos virar Direito aqui Que direto É proibido Viu a placa ali Não é porque Está tudo abandonado Que a gente vai Descumprir A legislação De trânsito Vamos tentar ser mais Correto possível Apesar de todo mundo Cometer erros É Eu cometo Todo mundo comete Mas vamos tentar Andar dentro da legalidade Que é o melhor Que a gente faz Né Quantos erros Eu não cometo Aí dirigindo Aí Eu que me exponho Então Né Eu que me exponho Aí vocês veem aí Né Quem quiser falar Pode falar Mas É isso Ninguém É O melhor do mundo Ninguém é 100% É Certo Correto A gente tenta corrigir Pra não ser errado Mas todo mundo erra No trânsito Principalmente Mas estamos aqui A gente tenta fazer o melhor O melhor da gente Ser O melhor Não é Ser Dormioco no trânsito Né Eu dirijo Da forma que vocês veem aí Quando 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 eu posso Numa Numa velocidade É De via Quando não pode A gente vai mais devagar Quando eu posso Dar um drible De gente que está dormindo Tem gente que fica dormindo No trânsito É lógico Não vou ficar Seguindo Seguindo Funeral Né Aí Saio da frente Tiro ele da minha frente E vou embora Às vezes acontece E eu sempre vou fazer isso Porque lugar de via É lugar da gente Se deslocar Pra ir pro trabalho Pra ir pra um negócio Pra outro Não Pra estar passeando Pra passear Você desce Vai lá pro calçadão E fica passeando Lógico que isso Não quer dizer Que a gente não tenha paciência Com as pessoas Que estão aprendendo Ou então Que tem dificuldade Eu tenho paciência Só tenho paciência De esperar Ele dar oportunidade Pra eu passar E ir embora E deixar ele passeando Lá Não vou ficar buzinando Jamais Vou ficar buzinando Pro cara Sair da minha frente Essas coisas Não Eu mesmo vou procurar Fazer a minha defesa E me sair Da pessoa Que tá atrapalhando É o mais correto Não é verdade? Olha É desse jeito A gente tem que se defender No trânsito Não Ficar culpando as pessoas Cada um sabe Do que tá acontecendo Ali no volante Entre ele e o volante E já estamos aqui Nos fundos Do hospital Portugal Ramalho Hospital psiquiátrico Portugal Ramalho É o único Hospital público Psiquiátrico Daqui de Alagoas Eu acho Viu? Pelo menos Da capital É aqui Não sei se no interior Tem algum hospital psiquiátrico Mas esse aqui É o único Que eu conheço Viu? Deixa eu ver Como é que tá o trânsito Ali Eu acho que tá bom Vamos virar pra esquerda Aqui Vamos virar pra esquerda Depois a gente vira pra direita Aí na Virgínia de Campos E cai Até o final ali Pra gente pegar A Fernandes Lima Aí a gente vai ver A cobra piar É O trânsito é lá Pra das escolas Mas tá cedo Mas tá cedo ainda Cheguei cedo Graças a Deus Deu tempo Deixar na Malta Lá 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 O segundo hospital É onde era o hospital Santa Juliana No passado Quem lembra aí Do hospital Santa Juliana No passado Era ali Hospital Santa Juliana Tá certo Então é isso Minha mãe uma vez Teve um problema Que ela tem marca passo Aí quando ela trocou O marca passo Aí teve um problema Sério É Houve um Um bloqueio Lá Ficou Linchado Linchado o braço Meio que Calgulou O sangue Fez um Fez um Tem um nomezinho Que dá aí É quando há Um Uma veia Calgula E fica Agora eu não lembro E fica Interrompendo a circulação É Aí ela Foi logo depois Que ela trocou Uma capaça Enchou o braço Pra caramba Aí eu trouxe ela aí Na época Ela não tinha plano de saúde A gente trouxe A gente bancou aí Uns dias aí Ela na No Santa Juliana E só tiramos ela daí Pra ir pra Fazer reposição De De sangue Lá no No HGE Nosso Prageral do Estado Mas graças a Deus Ela se recuperou E terminou lá no No Hospital Sanatório Né A gente conseguiu Uma transferência Pra ela lá E lá ela finalizou O tratamento E graças a Deus Minha mãe tá aí Até hoje Tá bem Graças a Deus Maravilha Obrigado aí A todos os profissionais Que se envolveram aí Nesse processo Inclusive Doutora Marta Que é minha amiga De trabalho Trabalho no mesmo local Que eu trabalho Também me socorreu Nesse momento aí Dando aquele apoio lá Pra Pra minha mãe Valeu A todos aí Muito obrigado Dona Dina Tamo junto aí Vai fazer 84 anos Esse ano E Tá aí Produtiva Fazendo as coisas dela Qualquer dia Eu vou Mostrar o que é que ela faz Qualquer dia Eu vou mostrar o que é que ela faz É Reynona Meu amigo 84 anos Assiste o Youtube Assiste o Youtube E aprende a fazer Sabão de pedra Sabão em pó Detergente Faz tudo em casa ela Fica reinando lá Aprendendo Né Assiste os vídeos Vai aprendendo E vai fazendo Rapaz É incrível Nem eu sei fazer Mas ela sabe É É isso aí É isso aí Gente Mandar um beijão pra ela Dona Dina Minha mãe Beijão Vamos lá Estamos chegando aqui Já No nosso Ponto final Né Onde a gente vai Encerrar os nossos Vídeos Como sempre Na região aqui Próximo da Praça Sergipe Próximo do 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 colégio marista Eu vou dar uma olhada Se dá pra gente Entrar aqui nessa Se não der A gente entra na outra Vou só dar uma olhada Porque aqui também No horário de colégio Fica tudo fechado Tá Aí ninguém consegue Entrar aqui Mas hoje tá entrando O fluxo tá indo Eu acho que eu vou Entrar aqui mesmo É Dá pra ir Tem dia Que parece que o O horário de saída Dos alunos É diferenciado Né Aí tem dias Que no No horário que eu tô Indo pro trabalho Não é o horário que Eles tão largando Aí fica tranquilo Maravilha Gente Encerrar Né Mais um vídeo por aqui Agradecendo a vocês aí Mais uma vez Pela companhia Né Foram aí Mais ou menos Dezenove minutos De viagem De lá pra cá Vai dar mais ou menos Uns vinte minutos E dizer a vocês Que eu tô Muito feliz Com O canal O andamento do canal Com O retorno Que vocês nos dá E pra gente Continuar nessa pegada aí Continue com a gente É Apoiando Deixando like Deixando comentário Compartilhando os vídeos Com os amigos É No WhatsApp É Se inscrevendo no canal Caso você não seja inscrito Se inscreva no canal Né E também Se quiser apoiar o canal Né Se for É Do seu agrado aí Apoie o canal Com seja membro Ou valeu Tá certo? Tem as duas opções Seja membro Ou valeu Gente Eu vou deixar também Aqui embaixo O link Pra vocês comprarem Camisa do Força Natural Eu tinha esquecido Esse dia de falar Pra vocês Tá certo? Então se você quiser Adquirir uma camisa Do Força Natural Receber na sua casa Escolha lá A cor Tem várias cores Tem vários tamanhos Pequeno Médio Grande GG XG Tá? Você escolhe o seu tamanho Escolhe o seu modelo A cor do seu modelo E você Pede E recebe Em casa Tá certo? Uma parceria Do Força Natural Com uma loja Que produz Camisetas Já pra entrega comercial Então fica aí Né? O nosso A nossa dica aí Pra você Que tá querendo Comprar um produto Do Força Natural Olha aí Se quiser ajudar também Do Força Natural Você ajuda dessa forma Comprando as nossas Camisetas Lindas 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 Tá uma maravilha As camisetas Compra ela lá E Recebe em casa Faz o pedidozinho Recebe em casa Uma maravilha Dobradinha Tudo bonitinho Veste Tira uma foto Manda pra gente Pra gente colocar lá Na comunidade Mostrando que você Tá vestindo a camisa Do Força Natural Beleza? Um grande abraço A todos Fiquem todos com Deus Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Gilza!